E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar a arma Purgatory Machine Gun. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Além de seguir a nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Vamos lá então galera. Lembrando que agora vai ter uma alteração em relação aos vídeos de análise. Eu vou dar uma análise um pouco mais concreta. Eu tive um inscrito que ele deixou um comentário que foi bem interessante. Por isso que eu leio o comentário da galera e sempre analiso o que a pessoa está falando. E ele fez um comentário que em relação a algumas armas, como foi no último vídeo, a última arma que foi a Heart of Gold. Eu fico meio que em cima do muro. Eu falo que vale investimento, mas depende da ocasião. Sendo que às vezes não vale tanto. Aí eu vou lá e corrijo... Meio que eu faço uma informação que vale, mas eu passo alguns pontos fracos ou algo do tipo. Agora eu vou trazer uma informação mais concreta. Até porque galera, não adianta. No game vai existir inúmeras armas, inúmeros personagens. E realmente, nem todos vão valer o investimento. Nem todos vão valer a pena. Mas pode ter aquele cara que acha que vale. Isso vocês também têm que botar em questão. Às vezes eu gosto muito da arma e eu vou defender ela do início ao fim. É a minha opinião. Entendeu? Mas sim, agora eu vou trazer um vídeo mais concreto com uma opinião um pouco mais sincera. Tá bom? Vamos lá então, começando por essa arma. Primeiro. Tiro. Inflige 11.47% de dano de ataque no alvo. Lembrando que é uma arma que é um não penível, não tem melhorias. E ela está 3 estrelas. Vamos para a sua primeira habilidade. Primeira habilidade. Aumento de ataque. Aumento o ataque em 63 quando usa essa arma. Aquela habilidade padrão. Lembrando que é upável também aqui. E conforme você aumenta o nível da arma, você aumenta essa numeração. Segunda habilidade. Barreira de supressão. Depois de atingir, há uma chance de infligir lentidão, reduzindo a velocidade de movimento em 3,1% e pode ser acumulado em até 10 vezes. Aquela habilidade padrão que você atinge o personagem e há uma chance de infligir um debuff de lentidão. Tá bom, galera? Tranquilo? Fácil de entender. Terceira habilidade. Penetração. Um ataque pode penetrar em um alvo adicional. E o dano depois da penetração é de 25%. Explicando a habilidade aquela. É uma habilidade em que ela acerta um alvo com o dano todo. E essa bala vai atravessar. O alvo que estiver atrás vai ser atingido. Porém, com só 25% do dano total da arma. Tá bom? Muitas armas têm esse efeito. A galera já deve saber qual que é. Quarta habilidade. Disposição para continuar. Quando a arma fica sem energia, sem munição, ganha melhoria de dano crítico. E aumenta o dano crítico em 58,99%. Lembrando só que dano crítico é aquele dano quando acerta o crítico. Não é o crítico. Não é a porcentagem de que você tem de acertar o crítico, não. É quando o dano crítico. Porque, às vezes, você acerta um dano de crítico de 1.000. Quando ativar esse efeito aqui, vai dar 2.000 de dano. Porque você vai aumentar, vai ter uma melhoria no dano crítico. E o seu crítico vai ser muito maior. Tá bom? Quinta habilidade. Aumento de poder. Aumenta a taxa de dano em 5%. Aquele efeito tem padrão. Tem padrão, né? Tem muitas armas e tudo mais. 5% a mais de dano. Tranquilo. Galera, se vocês ouvirem minha voz mais ou menos, eu estou um pouquinho resfriado. Aí pode ser que haja uma falhazinha de vez em quando. E aumento de hit. O hit é aumentado em 3. Conduz essa arma. Lembrando que também essa numeração aumenta conforme você aumenta o número, o nível da sua arma. Tá bom? E essa arma, ela tem habilidade oculta. Vamos ver as 4 opções que nós temos. Primeira. Barreira de tempestade. Aumenta o efeito da barreira de supressão em 40%. Lembrando que essa barreira de supressão é a sua segunda habilidade. Então você vai aumentar esse efeito aqui em 40%. Durando mais a lentidão. Segunda habilidade. Amplificação homeopática. Com 50% ou mais de IPV, aumenta o dano em 8%. Essa habilidade eu já acho mais interessante. Até porque você nasce no jogo e já tem 50 ou mais de IPV. E você vai ter 8% a mais de dano. Então eu considero uma habilidade muito mais interessante essa habilidade oculta. Terceira. Ataque especial lento. Quando atinge um alvo no status de lentidão, aumenta o dano que causa em 14%. Também é interessante para combar com essa habilidade aqui. Quando você deixar o alvo em lentidão, você vai aumentar seu dano em 14%. Só que aí você vai ter que ter a sorte de acertar a lentidão mais vezes. Já que lá não diz que é certeza. E sim, há uma chance de causar lentidão. Mas essa se torna interessante, já que causa 14% a mais de dano. E por último, amplificação de crítico. Aumenta o crítico em 36% quando usa essa arma. Também muito interessante, mas você vai causar mais vezes o crítico em seu adversário. Então assim, na minha opinião, a amplificação homeopática e a amplificação de crítico são as melhores habilidades. As outras duas são mais se você quiser ter algum combo com combos de lentidão. Algo do tipo, tem cartas também que tem um combo maneiro com lentidão. Então só se vocês quiserem combar esse tipo de habilidade, tá bom? Lembrando que não estou utilizando chip nenhum. Vamos aqui equipar e vamos lá testar na prática como a gente sempre faz, tá bom? Um jogador, modo desafio, executar. Aqui está a arma, ó. Bonitinha, padrão Gatling Gun. Galerinha, o bonequinho segurando com duas mãos, pá. Aquele tiro bem rápido, por sinal. E aquela quantidade de balas que eu gosto muito. Por isso que eu gosto de metralhadora. Sem balas, nossa, eu vou dar tiro aqui até... Ó, até amanhã. Tiros rápidos causam bom dano. Ó, causou lentidão no adversário, ó. E com tanta bala, galera, a chance, assim, de acertar a lentidão até que é rápida, tá? Porque a quantidade de bala que ela solta, você vai causar uma lentidão uma hora ou outra. Pode não ser de primeira, mas causa lentidão. Ó, já acertou ali, ó. Toda hora vocês vão ver que vai ficar com um tracinho azul no adversário, porque causou lentidão. O que torna, assim, uma habilidade interessante. Se vocês quiserem usar aquela habilidade oculta. De causar mais 14% de dano quando o adversário estiver com lentidão, sim. Se torna bem interessante também, tá bom? Olha só, toda hora causa uma hora ou outra. Porque, assim, há uma chance. Ah, mas o corpo arma tem 100 balas. Então vai causar dano, sim. Vai causar lentidão, melhor dizendo. Aí, Diogo, como eu falei que eu vou ser mais sincero. Tem qualidades boas? Tem. Uma arma com 100 balas, o tiro é rápido, ela recarrega rápido. É bem interessante. Porém, a maioria das Gatlingan, se você parar pra ler, as habilidades delas são muito parecidas. Tem essa, tem a Heart of Gold e tem a Gatlingan do Rank A, que é só a Gatlingan. A arma que eu recomendaria vocês uparem, caso vocês gostem de Gatlingan, seria a do Rank A. Pelo simples fato de que com elas vocês vão conseguir quase que as mesmas habilidades. Qualquer hora vocês param pra ler, vocês vão ver, ou tragam um vídeo de análise delas, vocês vão ler que é quase a mesma habilidade. Claro que essas, elas têm habilidade oculta, tem uma habilidade a mais, porque a Gatlingan do Rank A só vai ter 5 habilidades. Então elas têm alguns recursos a mais. Porém, vocês gastam menos recurso com ela, por ser uma arma Rank A. Você pode obter ela mais fácil, exatamente por ser uma arma Rank A. Então você tira com mais tranquilidade nos banners. E você vai gastar muito menos, para pôr ela 4 estrelas, eu acho que é necessário pra ela, nem precisa botar 5, já que ela não tem uma quantidade de habilidades que nem as outras, que são 6 a 7 habilidades, se tiver habilidade oculta. Então assim, eu não recomendo upar essa arma, vou ser bem mais sincero agora, não recomendo. Se você for upar algum tipo de Gatlingan, upem a Gatlingan do Rank A, porque ela vai te entregar a mesma quantidade de balas, a mesma quantidade em dano também, bem parecido. Eu não vou garantir que é o mesmo dano, por ser uma diferença de Rank, pode ser que esteja uma diferença de dano em alguns recursos, tem que entender isso. Porém, vocês gastam muito menos. E ela é muito mais fácil de se adquirir do que essa arma. Entendeu? Porém, se você gosta dessa arma, você acha ela bonita e se aquilo, pode investir também. Eu sempre mantenho esse meu costume de falar de que a galera foca muito naquilo que é o perfeito do jogo, o que é o melhor. Esse aqui, ele esquece um pouco de, às vezes, você gostar de jogar. Olha só o design dessa arma, eu acho ela muito bonita. Tanto é que eu peguei, coloquei 3 estrelas nela e estou jogando tranquilamente. Quando é necessário, é claro. Entendeu? Então, assim, por questões de ser a melhor arma do jogo e se aquilo, não. Não vale o investimento, está longe. Existem metralhadores muito melhores. Porém, se você gostar do design e achar que é uma arma boa, é claro que você deve investir, cara. Você tem que se sentir bem jogando, é o que eu sempre penso. Em questões de personagem, eu falo a mesma coisa. Eu curto muito o design do personagem, eu acho ele legal. Eu vou investir nele. Esse é meu ponto de vista. Mas pensando no modo competitivo, no game, existem metralhadores melhores. E se vocês forem investir, invistam em outra. A arma que eu estou citando nesse vídeo, que eu falo que vale a pena o investimento, seria essa daqui, que eu mesmo tenho ela 5 estrelas. Quem acompanha meus vídeos, sabem. Desde o início lá, utilizei ela muito, muito no game. Ela tem ela sem munições, causa dano. E é uma arma ranquear. Você não gasta tanto para colocá-la 5 estrelas e nem seus recursos. Tá bom, galera? Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Além de seguir a nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Fiquem por dentro que amanhã já tem vídeo da nova atualização que chegou de novo. Banner, evento, tudo mais. E vocês ficam por dentro aqui neste canal. Tá bom? Até a próxima. Valeu, falou e foi!